Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tô bem, graças a Deus. Hoje, né, sábado 11 de dezembro de 2021, né? Gente, olha só, um joguinho de banheiro rápido pra mostrar pra vocês, porque eu tenho que entregar essa encomenda, gente, tô atrasada, mas eu tenho que entregar. Então tá, porta-papel de três lugares, tá? Esse porta-papel eu meio que improvisei ele. A cor real desse aqui, ó, gente, é muito lindo, tá? É um branco, rosa, pink, número 6, é o verde mesclado, pink mesclado, tá? Tudo vou deixar na descrição do vídeo. É o jogo de banheiro maravilha. Vou sentar aqui pra falar com vocês rapidão, porque eu já tenho que entregar. Lá no link que eu vou deixar, eu vou deixar o link pra quem quer fazer o porta-papel higiênico do canal certinho, tá? Esse aqui meio que eu improvisei pra ele ficar menorzinho, do tamanho certinho que eu quero que fique. Pra não ficar, sabe, aquela coisa muito grande? Fica certinho e bem encaixadinha. A parte de trás é assim, ó, todo na tela, tá? Todo telado. E fica muito lindo. Vou colocar aqui, ó, não fica com aquela barriguinha pra frente, a barriguinha fica certinha, tá? E esse aqui, ele suporta o rolo de... Nossa, o celular tá horrível. De 30 metros cada, tá? Então, tá. Esse aqui é o pézinho, a tampa, tapete da pia, 61 correntinhas. Também vou deixar na descrição do vídeo quem queira fazer a base assim, ó, que fica retinha, tá? Aí, eu vou deixar lá o link que fui eu mesmo que fiz a videoaula, ó. Pra quem falou que não tem videoaula, tem sim. Vou deixar o link desse aqui, ó. Foi eu que fiz, tá? Como é que eu faço pra deixar assim, retinho? Vou deixar lá. 61 correntinhas. 9 carreiras. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Aqui na décima, tudo em ponto alto. Uma em ponto baixo pra começar o bico. A folha também, eu vou deixar o link pra quem queira fazer do jeito que eu faço. E a flor catavento, tá bom? Colei com cola quente mesmo. Muitas meninas perguntam se solta, não solta, tá? Nunca tive reclamação. Também eu deixo a cola derreter bastante pra colar. Aqui é a tampinha do vaso. Ficou bem bonitinho. Eu fiz com 20 e... Deixa eu ver. 22 correntinhas, tá? Eu fiz essa tampinha do vaso aqui. Aí, eu fiz 9 carreiras tampa do vaso. Eu faço e vou medindo. Porque eu tenho uma tampa ali, ó. Porque eu uso só pra medir. Aí, eu vou fazendo e vou medindo. Porque ela é uma tampa, assim, tamanho padrão. Ela não é pequena e nem grande. E... Aqui pro lado de cá, eu fiz... Eu fiz 9 carreirinhas, né? Ó. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Fiz cordãozinho pra amarrar, pra ajustar, se ficar pequeno. Se ficar grande, né? E aí, ela não quis o pezinho do vaso, mas ela quis um tapetinho, né? Pra acompanhar. Aqui, eu fiz com 55 correntinhas, tá? E... Aí, eu fiz como se fosse... Como... Na videoaula que eu vou deixar pra vocês. Que foi o mesmo que fiz. A diferença é que lá é 61 e aqui é 55. Mas ficou bem bonito, ó. Também flores. Olha o botão. Colei com cola quente. E é isso. Menino, 145 esse jogo. Não, 155 esse jogo, tá? Por que que esse aqui eu cobri mais ou menos? Porque, gente, é... É uma cliente... A primeira cliente minha, tá? Essa... Deixa eu explicar. É uma cliente nova. Então, assim... Não sei se ela vai gostar. Não sei se ela vai encomendar mais. É... Primeira compra dela. Então, eu quis colocar esse preço. Porque vai que ela não gosta, né? E não compra mais. Então, pelo menos eu não saí perdendo. E se ela gostar e ela encomendar mais... Aí, mais pra frente, eu posso fazer alguns descontos em outras peças, né? Então, é isso, tá bom? A quantidade de material que eu usei. Deixa eu ver. É como eu sempre falo. Eu compro um rolo grande de 2kg, né? Pra sobrar. Então, eu não sei dizer pra vocês. Mas, acredito que vocês comprarem 1kg de cada, dá pra fazer e sobra, tá? E... Então, é isso, tá, meninas? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeozinho de hoje, rápido. Só pra mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. E eu tô na correria total aqui, gente. Desculpa o sumiço, mas... É o que temos, né? O crochê por aqui não para. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.